Sejam bem-vindos ao canal NB. Meu nome é Gabriel Pugliani e agora você vai saber o que aconteceu na história, hoje no rock. Alguns fatos que aconteceram no dia 26 de março. Em 1948 nasce Steven Tyler, do Aerosmith. Também em 1948 nasce Richard Tandy, da ELO. Em 1968 nasce James Lha, da Smash Pumpkins. Em 1958, Ed Cochran grava a canção Summertime Blues. Em 1960, Elvis Presley grava o show Welcome Home. E em 1966, Bob Dylan se apresenta no P&E, a Goldome em Vancouver. É isso, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo. E assine o canal para ver o que acontecerá, é, digo, o que aconteceu amanhã, não, 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 espera, espera. Assine o canal para ver o vídeo de amanhã. Até!